Bom, vamos lá galera, com mais um encolhimento invertido. O filme tá aqui, o Lali tá aqui atrás, ó, G5 no para-brisa da BMW, tá bom? Então vamos lá, ó, deixa eu mostrar pra vocês. G5, a BMW aí, G5 no para-brisa e tá invertido. Já é a segunda vez aqui, deu certo no traseiro, vamos lá. Vamos ver o encolhimento aqui, já encolhi um pouco embaixo, mas ó, é muito mais rápido, tá vendo? Ó, então é uma técnica nova, pra mim é nova, né? E eu tô passando pra vocês aí, o filme tá invertido. Esse lado aqui vai ficar pra dentro lá, do lado do... Aqui é o filme, aqui não é o Lime, pra quem entende muito de filme, entende? Tá totalmente invertido aqui, tá? E qual que é a diferença? Eu tô tendo contato direto com o filme, não com o Lime. Então o calor tá batendo direto na cara do Lime, ó, tá vendo? Na cara do Lime. Não pode passar espátula, você vai riscar o filme, você não vai riscar o Lime, né? Então aqui tem que tomar todo cuidado, usar um pano limpo, entendeu? Todo cuidado. Mas eu gostei, ele fica mais sensível pra encolher, tá vendo? Eu não posso demorar muito, porque esse carro eu tô demorando bastante, mas é pra mostrar pra vocês que dá certo. Eu vou do outro lado lá, pegar o outro ângulo, depois eu dou o acabamento. Aí o acabamento eu não... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Vocês tão vendo aí? Aí. Vamos lá, dá pra ver aí? Dá, né? Ó. Ó o encolimento, ó. É muito mais rápido. Não tem estática aí embaixo. Ó. E o contato do calor é direto pro filme. Então, ó a diferença. Tá? Lembrando que tá invertido o filme aqui, ó. Invertido, ó. Ó. O calor tá direto na película. Direto na película. Ó. Muito interessante. Muito mais fácil de encolher. Aceita mais calor, ó. Ó, ó. 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 Minha experiência, o que eu achei. Eu achei muito bom. Vou trabalhar só assim agora. Testa você aí também. Se você não quer perder película, quer testar, pega uma película usada já, um retalho, né? Um retalho que você não vai usar, um 35 aí e faz o teste, tá? Pronto? Película invertida, valeu a pena. Valeu, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.